No último episódio, o primeiro da série, começamos com o pé esquerdo. O Cruzeiro acabou sendo eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis diante do Mirasol. E depois desse revés, só nos resta jogar demais no Campeonato Brasileiro e conseguir o objetivo, que é a vaga para a próxima Libertadores. E Fernando Diniz, balançando e muito no cargo, tanto na vida real quanto aqui no jogo, vai para a sua entrevista e prometendo aí para a torcida que sim, o Cruzeiro vai jogar muito. Vocês estão ligados que o entrosamento é o fundamental aqui na série. A gente está com 75 apenas, tem que melhorar bastante. E no último episódio, eu pedi para vocês comentarem sugestões de reforços e a galera curtiu demais. Dario Benedetto no Cabuloso. Ele está sem time aqui na série, tem 34 anos. O Cruzeiro é um centroavante que fez sua carreira brilhante lá no Boca Juniors. E, mano, cara, eu acho que é um maluco para chegar e definir essa artilharia do time. Caio Jorge é muito bom, mas falta algo, né, cara? Falta algum detalhe. De repente, a gente pode tentar realmente o Dario Benedetto e o Caio Jorge para ser uma opção aí para o segundo tempo ou quando o Benedetto estiver mal. A gente já sabe, ó, que ele está perdendo o overall, não teremos ele em grande fase por muito tempo. Mas bora buscar essa primeira contratação, já que ele quer jogar no Cruzeiro. Vamos oferecer aí dois anos de contrato, senão ele vai recusar, se pedir mais. E eu vou mandar 7,300. Ah, cara, 8,200, né, senão ele recusa. Como a janela está fechada, a gente vai ter que ir com esse time até abrir a janela na 14ª rodada. Mas além do Benedetto, a gente vai buscar os reforços e vamos aproveitar essas rodadas para ver onde o time está mais fraco. E saca que lindo, mano, que é ali a salinha do Cruzeiro. Isso aí é para qualquer time que você for jogar, seja rumo ao Estralato, seja a Master League. Eu estou falando e a gente está jogando no melhor patch da história para a PES 2021. É o Goggles Patch e você adquire no primeiro link da descrição. Caras, é impressionante. São 20 narradores brasileiros diferentes, são 16 mil faces, são inacreditáveis mil estádios. E além disso tudo, tem a opção também do patch para a PES 2017, para a PES 2013, todos também 100% atualizados. E se você tiver um PS4 ou PS5, pode adquirir os melhores option files do Brasil também. E nesse único link, tem eles para você adquirir e também tem um vídeo onde eu mostro, caso você não conheça. E se tiver mais dúvidas, pode me chamar lá no Instagram. Se bora, hein, manos? Bola rolando, estreia da Série A diante do Grêmio no Mineirão. Vamos fazer do nosso estádio realmente uma fortaleza e tentar perder o mínimo de pontos possíveis. Matheus Vital já briga ali, o Matheus Pereira. Galera, algumas pessoas pediram para a gente botar ele de meia atacante, mas no overall, cara, ele está rendendo melhor de ponta direita. Então vamos tentar manter ele mais um pouquinho. Qualquer coisa eu posso fazer alguns testes. E aí vem o Marlon Xavier. Já rola ela para o Barreal. Torcida Celeste comparece. E apesar da eliminação na Copa do Brasil, a torcida está junto com a gente. Ataque do Grêmio aí com o João Pedro. Meteu esse tapa à frente para o Cristaldo. Tenta a finta, manda no alto o João. Faz bem o corte. Ela volta ainda com o Grêmio. E a gente está marcando o doidinho para pegar essa bola e partir para o contra-ataque. Eles estão conseguindo achar muito espaço ali nas costas do Vilalba e também do nosso lateral. Vamos fechar, mano. Tem que fechar mais ali nas pontas. E vem o time saindo. Matheus Henrique está marcado. Vamos pensar a jogada. Manda ela para o Vital. Pode devolver. É o que ele faz. Já tem a abertura de jogo. João Marcelo para o Willian. De primeira no Pereira. Vamos lá, Matheus. Adiantou ela para o Vital. Era só ajeitar para o chute do Caio Jorge. Mas o Vital estava impedido. Daí o Cristaldo manda essa bola na bagunça. Natan. De cabeça passou perto. Bora, Cássio. Abertura de jogo aí no Willian. O time do Cruzeiro tem que sair jogando com classe, velho. Sem afobar, sem mandar balão para frente. É só de pé em pé. Tem a aproximação ali do Willian. Já passou no meio. Olha só o Matheus Pereira esperando. Matheus Henrique para o Pereira. Bora, Matheus Pereira. Caio Jorge. Tem a aproximação ali. Faz o giro. O Barreal encosta. Tem o Matheus Vital com ele para tabelar. Receber na frente, velho. Bola muito forçada. O Cruzeiro ainda toma ela. Caio Jorge. Falta nele. Dá até para mandar direto, hein. Tô ligado que a bola não tá chegando aí para o Caio Jorge. Mas, mano, vou botar o Dineno nesse jogo e o Lautaro Dias no lugar do Barreal. O Lautaro pode jogar de segundo atacante. Vamos dar uma encostada nele ali. Agora tem que caprichar, hein, velho. Essa bola aí dá para bater direto, Matheus. Matheus Pereira na batida. Pegando embaixo demais. Mas, mas até que não foi mal não, né, cara. Equilibrar um pouquinho nesse chute, ó. Pegar mais no centro da bola. Essa bola vai na rede. Matheus Vital já pega o Cruzeiro. Começa a ter mais posse de bola no segundo tempo. É só criar agora, mano. Só falta isso. Aí, Lucas Romero. Já olha a aproximação ali do Marlon Xavier. O lateral chega junto. A gente adiantou eles mais nesse jogo para ver se apoiam bastante ali os pontas. Tá dando certo, ó. O William aqui também. Passou Matheus Pereira a bola para o cracaço da camisa número 10. Voltou lá no Vital. Chama no William. Olha no meio. A gente vai botando os caras na roda para acertar esse chute. Na roda do Bobinho, hein. Olha lá ele. Não entendo errado a minha ideia ali do jogo. E aí o Diego Costa já manda. Eu tentei deixar o cristal do impedido e não deixei, mano. Cássio faz pênalti. Ô, Cássio. Saiu tudo errado, mano. Em cartão amarelo. Eu saí com ele para sair de carrinho, né. Ele foi com a mão, ó. Acabou fazendo pênalti idiota, mano. Pênalti idiota. Vamos pegar, Cássio. Vem o cristal. Deu camisa 10 do Grêmio na batida. No meio do gol. Ai, Grêmio 1x0. E o jogo está acabando. Bola para o Lautaro Dias. Dominou no talento. Trouxe para o meio para o João Marcelo. Bateu. Colocado o Matheus Pereira na sobra. Explode em cima do zagueiro. E a gente começa daquele jeito, hein, mano. Perdendo em casa. E a torcida aí vai ficar na bronca. Jogamos nada. Nada, nada, nada. E, ó, a diretoria já está chamando a gente aí para conversa. É, o Diniz está balançando no cargo. O Benedetto aceitou a oferta. A gente pagou aí o salário para ele. Temos 11 ainda sobrando. Dá para buscar um outro reforço. Mas sem ter grana para isso também. E é isso, ó. No Alfredo Jacone debaixo dessa serração ou neblina, como queiram dizer. Vai ser mais difícil ainda, mas eu estou insistindo no time. Mais um jogo que eu mantenho a mesma escalação para a gente melhorar o espírito de equipe. Se der ruim agora, aí a gente vai ter que mexer no elenco. Jogada aí do Juventude, ó. Primeiro chute botando o Cássio para salvar. E saca só que tem neblina, mano. Até a neblina os caras conseguiram colocar nesse pet. Vamos ver essa bola aérea. Tem que partir aí, mano, para o contra-ataque rapidinho. Cruzeiro. No travessão, moleque. João Marcelo corta. Aí não tem ninguém. O Barreal agora apareceu. Bora cabuloso. Chama ela no Lucas Romero. Já tem o Matheus Pereira e o Vital. Bola para o Vital. O Pereira dispara ali. A gente tem muito espaço. O Juventude deixou uma, mano, uma avenida para a gente finalizar essa. Só faltou pegar no canto. É um time que dá espaço e a gente já percebeu isso. Matheus Pereira para o Caio Jorge. Chamou o Barreal. Pode bater colocado. Pegamos muito no meio da bola. Ah, aí é. Aí vou te falar, cara. É só chutar, mano. É só chutar que o Cássio aceita. Essa aí foi um chutaço? Foi um chutaço. Mas olha aí. Estava de muito longe, mano. Cara, dava para o Cássio pegar essa. Matheus Henrique. Vamos lá, Vital. É tabelinha, cara. A gente já está pressionado logo no início da série. Desse jeito a gente vai ser demitido antes da próxima janela. Se não criar vergonha na cara e não começar a jogar, a gente está perdido, moleque. Recuperamos. Barreal traz. Caiu o Jorge. O Matheus Pereira pediu. Dominou, bateu e guardou. Vamos, cabuloso. É gol do Cruzeiro. Matheus Pereira. O melhor jogador do time. O cara. O craque. O cara da camisa número 10. Só bate, irmão. Vamos buscar essa virada. Se manda, time. Segunda etapa, hein. Para dentro dos caras. Bola no Matheus Vital. A gente já vai botar o time mais ofensivo. Vamos na tabela. Boa, Vital. Toca de primeira. Caiu o Jorge. Posição legal. Será que estava? Eu achei que ele estava voltando. Ah, ele estava voltando, mano. Foi no limite. Vai lá o Juventude. Eric Farias. Vamos cortar, moleque. Bora, time. Deu ruim ali. Jean Carlos. Passou batido. Bola ali para o Eric. Domina essa. Tentou. Não passa não, moleque. Ali é nossa. Tira ali o perigo. Cruzeiro. Vamos, mano. Brinca não, velho. Pelo amor de Deus. Sai jogando certo, time. Aí, Matheus Vital. Para o Henrique. Matheus Henrique adianta. Vamos, Caio Jorge. Matheus Pereira já pediu. Toca de prima. Aí, no Henrique. E aí, o Juventude acha espaço. Pode até bater no gol. Travamos, moleque. Só na bola. E vem o cabuloso para o contra-ataque. Bora, time. Bora. Chega junto. Caio Jorge. Já tem passagem ali. Meteu um bolão para o Barreal. Que bola é essa? Para fazer, para caprichar. O goleiro pega. E ele ainda tomou um toque depois do chute. Juizão poderia voltar esse lance aí e dar um pênalti para a gente. Vamos lá na dividida. Só na boa. Passou na bola, velho. Pelo amor de Deus. Mais uma partida que a bola não chega. Mas o Caio Jorge também não faz por merecer, né? Vou colocar o Dineno de novo. Vamos botar o Verão no lugar do Barreal. Vou dar um descanso para o Matheus Pereira também. Botar os três ali, ó. Diferentes. Deixa ele de segundo atacante. O Lautaro Dias. E lá no meio, ó. Está até deixando quieto. Vamos tirar o lateral direito. Que está cansado. Wesley Gasolina vai para o jogo. Vou tirar o Matheus Pereira. Matheus Vital, aliás. E vamos colocar o Japa. Moleque novo. Aí tem o Juventude chegando. Marcação do Cruzeiro. Só na bola. Seguiu o lance. Tomamos de novo. Só vamos, time. Só vamos. Mete esse tapa ali. Lautaro Dias. Espera ela no pé, cara. Espera ela. Vai na bola, mano. Fica esperando no pé. Falta muita vontade do time. Agora, ó. Isso. Pega essa. Manda. Vamos, Dineno. Chamou. Gabriel Verão. Bate. Passando. Tirando tinta da trave. Olha aí. Quando dá o zoom, mano. Você vê a neblina. Igualzinho. Que é na vida real aí no Alfredo Jacone. Vai dando ruim o Juventude chegando. Chute em cima da defesa. Afastamos. Só vamos, mano. Contra-ataque, pai. Contra-ataque, Lucas Romero. Já adianta essa. É pro Verão. Gabriel Verão pro Japa. Chamou. Vamos botar pra correr. Lautaro Dias na cara do goleiro. Guardou. É gol do Cruzeiro. Lautaro Dias no último lance da partida. Pegando contra-ataque na tabelinha. Eram três, eram quatro contra três, mano. A gente tava em maior número. Só a gente bate lá no cantinho. O cabuloso vira o jogo. E temos a oferta aí do Vilalba e também do Lucas Romero. Duas ofertas aí com valor bem maneiro. Mas vou deixar quieto. Agora a oferta do Fernando Henrique. Cara, R$ 2,500. Ele vale R$ 4,300. Vou tentar pedir um pouquinho mais aí pros caras. Uns R$ 3,200, tá? De bom tamanho. E tem oferta pro Índio. Esse eu já vou aceitar. O valor dele é muito baixo. É jogador que a gente não vai utilizar. Temos um outro goleiro. Quarto goleiro do time. Vamos aceitar também. Léo Aragão vai embora. E aí o Pedro Zagueiro. Também com valor muito baixo. Nem compensa pedir mais. A gente dispensa. E melhoramos pelo menos a situação do nosso salário. Bom, manos. E tá dando pra ver, né? O Matheus Pereira fez ali até o gol e tal. Mas a galera comenta tanto pra testar ele de meio atacante. Que eu vou fazer essa parada. Vamos deixar ele aqui mais à frente. A gente vai dar uma mudança no nosso sistema. Porque eu também não tô curtindo muito. A gente tá sendo muito atacado. Vou dar um recuo aqui pros caras. Vou deixar o Lucas Romero. O Matheus ali também mais recuado. Como meia de ligação, cara. E o Matheus Pereira lá na frente como meia atacante. Ele rende 81 também. O mesmo overall atual dele. Aí é uma boa. Só que eu posso até botar um cara mais de defesa aqui no lugar do Matheus Henrique, né? Temos algumas opções. O Lucas Silva. Mas a galera, os torcedores aí do Cruzeiro não curtem muito o Lucas Silva ultimamente. Então eu vou deixar desse jeito por enquanto. Pra ter três Matheus ainda no time. Mas em breve eu vou tentar tirar pelo menos um, cara. Fica até ruim pra narrar. E aqui pra fechar junto, pra chegar junto mais com o Caio Jorge. Eu vou dar uma adiantada aí nos nossos pontas. Tanto ali na ponta, o ponta direita que vem pra ser titular. É, eu vou tirar o Matheus agora, cara. Eu vou botar o Lautaro Dias pra jogar ali na direita como segundo atacante. Vamos ver se dá certo. Ele fez o gol aí na última partida. Ganhou uma moral. Só que, obviamente, pra encarar o Corinthians agora, a gente vai tirar o lateral, né? Vamos começar com o Kaique Bruno. Marlon Xavier Tasseta pra baixo. João Marcelo tá um pouco pra baixo também. Vou botar a experiência do Zé Ivaldo. E tá de boa. O Lautaro, vou manter ele. Segundo tempo, a gente bota outro jogador. Aí, Massa Celeste lutando o Mineirão, moleque. É pra vencer a primeira em casa. Tá aí, Memphis Depay versus Matheus Pereira. Vai ser o duelo desse jogo. Matheus Pereira volta a jogada aí com o Vilalba. Vamos saindo, cabuloso. Enquanto tem um espaço, a gente carrega. Boa bola pro Barreal. Cortou pra dentro. Bateu colocado. Ah, faltou força, né? Uma bola mais alta. Caiu o Jorge. Vai, Matheus Pereira. Chamou o Lautaro. Passou o Matheus. É agora, Matheus Pereira. Bolaço. O cabuloso. É gol do Cruzeiro. De Matheus Pereira. Camisa 10. Ele fez o gol aí na última partida. O primeiro do Cruzeiro. A gente agora botou ele de meia atacante. Que vocês pediram. E tem dado certo, hein? Já meteu mais um gol. Bola pelo alto pro Memphis. Deu ruim pra eles. Vamos recuperar. Cabuloso. Bora pro contra-ataque. Foi puxado. Tentamos fazer a falta ainda. Seguiu o lance pro Corinthians. Olha o coronado. Vai lá, Cassião. Saída de jogo, moleque. William. Tapa lá na frente. O Matheus Pereira já encosta. Toca pro Henrique. Matheus Henrique. Tentei no Barreal, cara. Forçamos o parça ali. Mas tá de boa. Tá com a gente ainda. Lucas Romero. De primeira no Caio. Caio Jorge, mano. Caio Jorge não vai dar. Ele não se posiciona, mano. Toda hora tá impedido. Vai bola pra frente. Cortamos. Bora time Lautaro. Lautaro Dias faz o corte. Boa jogada. Abriu ela no Barreal. Chamou no One-Two. Caio Jorge e Matheus Pereira. Agora Matheus Pereira de novo. Vamos chutar muito com ele. Matheus França. O Matheusinho. Vai dominando aí pro Corinthians. Meteu bola pro Memphis. Escorou pro meio da bagunça. Vila Alba tira. E vamos pro contra-ataque, moleque. Bora cabuloso. Matheus Pereira. Já ligou o turbo. Toca a frente pro Lautaro Dias. Dá pra carregar, mano. Espaço tem de sobra. Solta o foguete daí. Solta a bomba daí, garoto. Tem que ser assim, mano. Tem que finalizar. E o Kaique Bruno. Protege. Matheus Henrique. A gente vai dominando o meio campo. Vai botando o Corinthians. no bolso. Matheus Pereira. Lucas Romero. Vai, Cruzeiro. É gol do chabuloso. Lucas Romero. Na tabelinha. Sabe com quem? Com ele, mano. Matheus Pereira. É o craque da camisa número 10. Se não faz gol da assistência. Ele joga absurdo. Vamos nessa pegada, moleque. Vai terminando o jogo. A gente vai conseguindo a primeira vitória no Mineirão. A segunda seguida. E olha essa bola. Matheus Henrique pro Kaiô. É gol do Cruzeiro. Caiu o Jorge. Desencanta. Desencanta, moleque. E um golão, né, cara? Saca só na metida ali do passe. Saiu de frente com o goleiro do Corinthians. E saca só, mano. Dá uma análise aí, ó. No nosso CT. Como a situação melhorou. O começo não está ruim, segundo a diretoria. Então a gente vai melhorando nossa situação. Aí tem alguns relatórios ali, ó. Conseguimos encontrar dois novos jogadores. Negociações com o Fernando Henrique, com o Real Oviedo. Já deu tudo certo. Os caras mandaram uma contra-proposta. E ó, vamos dar uma análise. Vila Alba, vou recusar. Os caras estão tentando de tudo quanto é jeito. Mas essa dupla de zaga vai seguir. E Lucas Romero também vou recusar. Ele é titular absoluto do time por enquanto. Vamos ver então as ofertas do Fernando Henrique. Eles até deram mais do que na primeira oferta. Então vou acabar aceitando isso mesmo. Já dá mais uma limpa aí pro nosso elenco. O Índio a gente já vendeu. O Aragão e o Pedrão também. É o seguinte, mano. Nessa lista aqui de observados, a gente já fechou aí com o Benedetto. Nosso novo camisa 9 vai chegar na 14ª rodada. Mas ainda precisamos buscar mais reforços. E de repente negociar outros jogadores. Então continuem comentando aí sugestões que vocês me ajudam bastante. Imagens aéreas aí do Newton Santos. Vamos jogar no tapetinho do Botafogo e tentar surpreender os caras, hein. Seguimos com a formação titular e tá dando certo, né. Os caras já meteram o time mais ofensivo. A gente vai manter uma certa neutra pra jogar aqui contra eles. Tentar buscar mais o contra-ataque. E olha o Matheus Pereira. Já veio ali pra ajudar a rapaziada, mano. Recupera essa ali e vamos saindo de boa. Aí Marlon Xavier abre esse jogo pro Lucas Romero. O time do Cruzeiro vai achando espaço, vai encontrando algumas posições ali. E esse entrosamento só tá aumentando. Espera a hora que a gente melhorar mais, cara. Esse time vai jogar a base de música. Pode anotar aí. Matheus Pereira, ó. Lucas Romero. Vamos saindo. Já tem o Matheus pedindo. Lautaro Dias forçou lá no Caio. Deu bom, hein. Matheus Pereira, linha de fundo, capricha no cruzamento. O goleiro sai de soco. Aí é o time do Botafogo, ó. Igor Jesus. Chegamos trombando ali com dois com três. Muita vontade do Cruzeiro. Lautaro Dias. Caio Jorge já deu opção. Vai, moleque. Protege essa tento drible. Lautaro, Matheus Pereira. Abriu no Barreal. Vamos meter essa bola de tabela aí. Sim, papai. Olha o golaço. Salvo o goleiro do Botafogo. Só na tabelinha. Lateral é nosso. Já batido aí pro Matheus Henrique. Abriu o jogo no Marlon Xavier. Capricha nela. Segunda trave. Caiu o Jorge. Para de novo no goleiro Botafoguense. Estamos jogando mais que os caras, mano. E essa bola lançada agora vai dar ruim. Ah, mano. Vamos lá. Vou trocar a expulsão pelo não gol do Igor Jesus. Vamos tomar cartão vermelho, cara. Amarelo só. Arbitragem foi gente boa demais, moleque. Para mim era vermelho, né? Que era o último homem. É verdade. Tinha mais um jogador ali, ó. Do Cruzeiro. Mas sei não, hein, véi. Deixa nos comentários o que vocês acham. Para mim era para ser vermelho direto. Agora também é perigoso essa cobrança. Explodiu na barreira. Bota com o Botafogo. Eduardo tentou espaço lá. O Taro Dias tomou. Foi puxado. Segundo o juiz, tudo normal. Estamos no lucro aí no tapetinho com esse empate. Bora, Caiu Jorge. Abre o jogo. Matheus Henrique. Já tem ali o Barreal. Toca de prima e passa e dispara nas costas do Matheus Ponte. Aí vem. Vem cabuloso. Bola no Caiu Jorge. De novo, cara. Aí também não dá para culpar o Caiu Jorge, né? O goleiro está pegando essas bolas aqui em uma roupa de cabeça. Pelo alto. Marlon Xavier. Esse coroa é nossa. Vai, Barreal. Caiu Jorge passa. Quem vem junto? Vem, vem, Lautaro Dias. Tabelinha, mano. Vai no um dois. Vai, 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 vai. Isso, isso. Passa. Dispara, meu garoto. Demorou demais. E aí tem o Igor Jesus partindo para cima. Tira. Boa, William. Voltou para o Tietchan. Vai dar ruim. Ele pode bater para o gol. O Cássio defende. E o Vilauba manda para frente. Caiu Jorge. Escorou. Vamos abrir a jogada para o Barreal. Olha o contra-ataque cabuloso do Cruzeiro. Teve falta. Seguiu o lance. Deu vantagem. Matheus Pereira capricha nessa bomba. O que esse goleiro do Botafogo pegou hoje? Não está escrito, moleque. Não está escrito. Olha só a sapatada do Matheus Pereira. E o danado pegou. Matheus Henrique. Bota no chão. Vamos. Barreal. Chega o Caio. Caio Jorge. Gira bem. Toca no Lautaro. Olha o Matheus Pereira dando opção. Tabelou. Lautaro Dias. De novo. De novo. Aí o Caio Jorge pega a sobra. Barreal tenta girar. Manda para o Pereira. Lautaro Dias. Matheus bate. Já pelo amor de Deus, cara. Incrível como essa bola não vai na rede. Mais uma do cabuloso. A gente vai metralhando os caras, mano. Bola ali atrás. Matheus Henrique. Está marcado. Barreal. Matheus Pereira. Dá vantagem, Juizão. Vai acabar o jogo no Newton Santos. A gente merecia a vitória apesar de ter um jogador que poderia ter sido expulso, né? A verdade é essa. A gente tem que ser sincero. Eu expulsaria o maluco ali, mano. Mas vamos. Barreal. Tentando passar ali com o 3 do Botafogo. Igor Jesus. Tiramos. Volta de novo. Acaba esse jogo, Juizão. Ele vai dar uma falta ainda para eles. E vem Alex Telles. Bate na barreira. Fim de jogo no Newton Santos. Foi um bom resultado somar um ponto. Mas vamos ser sinceros. A gente poderia ter tido o jogador expulso. Porém, criamos as melhores chances do jogo. E vamos que vamos. Olha como está a situação aí do Cruzeiro. 7 pontos ganhos. A gente só perdeu na estreia. São duas vitórias, um empate. Estamos ali no G6, que é o nosso objetivo para essa primeira temporada. Mas, obviamente, ainda tem muito jogo pela frente. E vamos buscar vários jogadores aí no Mercadão para deixar no esquema. Tentar contratar para assim que abrir a janela eles já chegarem para o Cruzeiro. Então continue comentando sugestões. E, manos, no primeiro link da descrição você adquire esse que é o melhor patch da atualidade disparado para a PES 2021. É o único que não crasha o seu save nem da Master League, nem do Rumo ao Estrelato. Você pode jogar 20 temporadas tranquilamente. E também é o único patch do mercado que tem mais de duas narrações. Eles têm, simplesmente, 20 narradores brasileiros diferentes. E eles estão criando um sistema e, em breve, vão lançar com a inteligência artificial. Onde vão botar a voz real de um narrador e poder adicionar muito mais falas para poder falar, de repente, todos os nomes de todos os jogadores. Já pensou que maneira que vai ser isso? Adquira agora e tenha acesso a futuras novas atualizações há mais três meses. E o jogo e o patch são seus para sempre. Tem outros patches aí também. Caso você queira ter o do 2017, 2013. Eu tenho todos, mano. Recomendo demais. Você enjoou de um, você joga o outro. Cada um é uma jogabilidade, é um patch diferente e sempre atualizado. Tamo junto é nóis e até a próxima!